Sassá, caminhou, parou, bateu, é gol! Gol! É gol! Cruzeiro! Cruzeiro! Cruzeiro, Sassá! Sassá de canto, Sassá, Sassá de canto, Sassá, Sassá de canto, Sassá de canto, Sassá de canto, Sassá de pênalti, meio batido, e ele faz aquele zé, sai do fubaca, ele vai pra rede de pênalti, vem aqui pra abraçar, pra tomar água, joga água na cabecinha, na careca, complementando pelo Mano Menezes, Sassá, Sassá, é, eu vou pro ar, Sassá, no azul mais lindo, eu vou morar na frente, o Cruzeiro de pênalti, Sassá 116 da primeira etapa, ele errei, 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 E, emoção azul, estrelada, pela primeira vez, aqui no Mineirão, Sassá, Sassá, Sassá de canto, um! para o Cruzeiro assim, vai, 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 vai com o Torripeiro, vai na frente, Sassá, vai só um pé, andar com o Pelvô, que a pena custou apoiar, Cruzeiro agora, um, bonito no Mineirão, com o Benz e Zero, detalhe, Arthur. O Sassá, de pé da direita, atenção, chutou no canto, atenção, para a parte, não, 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 o Sassá, bateu bem, com calma, categoria, goleiro foi para o canto direito, a bola foi no canto esquerdo, fazendo o momento maior do futebol, inaugurando o jogo aqui no Benz e Zero, quando eram decorridos 17 minutos, 17 minutos no primeiro tempo, agora, um, para o Cruzeiro, Sassá, Sassarigando, um, para o Cruzeiro, Zero, para o Tom Benz, ei, Fabrício Galazá. Desarrumaram o Tom Benz, inventou a chance no gol, Lucas Silva, ganhou a granheira, voltou, David, pintou o gol, batou, gol. Gol! 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 Cruzeiro, 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 David, 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 ele arranca em altíssima velocidade. Desarrumado o time do Tom Benz, ele toca, Lucas Silva, recebe, volta, vai ver, dominou, ajeitou, empate forte para o canto esquerdo, o gol de Felipe Saipa, no abraço. Naquele instante, David, me convence que o bom da vida, vai prosseguir, vai prosseguir, vai pra lá, vai pra lá, no céu azul. David, que arrancada espetacular, está recuperado o David, velocidade, categoria, e o gol depois do passe que ele faz para o Lucas, recebe, bate forte para o fundo do gol. David, ele arranca, 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 vira, washes상castleira, vira a segunda vez, aqui no hacemos, ô, David, você merecia, garoto. É isso! Vai, 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 vai! Vai com o gol de perna, vai na pé, rapa chum, empenho, atacarati com o velho, com a pele com sua fã, agora, bonito, gerenão! Pôs para o Cruzeiro. Atenção detalhar, oldu. O진, ataca David, perparessa, atenção. devolveu para o Lucas, aponta Luzon vem, vai marcar, chuta no canto acessar para a porta não, 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 não solete, solete gol 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 David, pelo gol uma trama bonita sensacional entre ele e Lucas Silva Lucas Silva, tocou para trás ele pediu de perda a descesa fuzilou, mandou para o futebol fazendo de forma notável, notável momento maior do futebol a informa o David isso é muito bom para o Cruzeiro, isso é muito bom para a grande torcida celeste em todo o Brasil eram decorridos 11 minutos 10 a 0 Cruzeiro David em seu velho venanço